Aproveitando aqui o grupo, já estou começando, já é meio que público alguns anos atrás na comunidade MSX Brasil do Facebook, que eu tinha falado que ia lançar um jogo no estilo Shooting Up, que a gente já jogou muito no MSX, e aí eu já tinha feito storyboard e tudo mais, só que faltava começar, o começo é o mais difícil. Daí o ano passado eu já comecei a... dei um pisão forte lá e comecei a criar uma engine do jogo lá, toda em ser mais básico, é o grande projeto em ser mais básico que eu fiz, pela primeira vez que é para diversão. Sempre eu só ganho dinheiro com isso, mas para divertir era... usava outro, Java, Pascal e outros, mas é o primeiro grande projeto de diversão, assim, que é com C++. E o engine, eu criei um engine aqui, primeiro para começar a fazer o jogo, né? Tem o jogo e tem o engine que está sendo feito em paralelo, né? O engine, eu chamei ele de Sunlight, só em homenagem, eu estou usando algumas tecnologias aqui, Ray Libby, TMX e uma série de outras coisas, e aí, pelo fato da Ray Libby ser tipo Ray High ou alguma coisa assim, eu coloquei Sunlight. Vamos ver, o joguinho que eu tinha falado há alguns anos era o cara velhos, quem lembrar disso daí, eu fiz até um storyboard, acho que eu postei no Facebook ou no grupo de MSX, não lembro mais. E aí, eu comecei agora, mas eu estou usando alguns assets aqui, vocês vão reconhecer quem jogou isso no fliperama e no PC também, aqui, ó. Estou usando, por exemplo, o Tile Set do Star Force, de fliperama, só por enquanto. No final da história, eu já estou preparando aqui o Tile Set oficial que vai ser do jogo, e não é... vai ser diferente desse. Eu estou usando o Tile Set do Star Force só para ter algo para eu brincar aqui enquanto eu desenvolvo, né? Desenvolver o engine, desenvolver a estrutura do jogo, desenvolver o design dos inimigos, né? De movimentação dos inimigos. Por enquanto, eu fiz alguns inimigos aleatórios na tela, eles vão existir na versão final, mas eles não vão ficar só nesse, né? Vai ser aleatório, assim, vai ter um conjunto de inimigos, um fazendo, rodando na tela, outro girando, atirando, vai ter tiro também, eles vão atirar. Mas esse daqui, ele só se posiciona aleatoriamente na tela e vai descendo. Outros vão fazer movimento circular e outras coisas. Eu estou montando ainda, estou desenhando, estou fazendo game design disso, quais os inimigos, de onde eles vão sair e tudo mais, estamos desenhando, escrevendo isso, e depois faz o programa, né? Encaixa aqui. Por enquanto, eu fiz esse primeiro, porque agora com esse primeiro já dá para eu colocar o teste de colisão. Por enquanto, vocês estão vendo, está sem collider, sem colisão. Isso tudo é no engine, tá? O engine faz toda essa estratégia de colisão, né? Ele desenha o fundo, ele desenha o mapa, ele renderiza o mapa, ele faz o scroll do mapa para o lateral, faz movimento de câmera, né? Que eu chamei de câmera, moving. Ele movimenta para fora do viewport. Você está vendo que existe o conceito de viewport, eu coloquei isso no engine. Se ultrapassa o viewport, eu posso rotacionar o viewport até para o final, na lateral do mapa, ó. Do tile, isso é do mapa que está sendo desenhado. E aí ele vai desenhando, aí ele chega no final do mapa, ele para também, olha lá. Bem legal, ó. Tá vendo? E a navinha, a navinha do Tyrion. Por enquanto, eu estou usando ela. Mas se você olhar aqui, ó. A navinha, ela já gira para os lados, eu solto, ela já estabiliza, tá vendo? Tudo isso é conceito de animação de sprites. Eu coloquei isso tudo no engine para facilitar. Eu solto a tecla, ele já volta automaticamente para o centro. Para o centro da animação, né? E aí eu estou animando para a direita aqui, ó. Vou animar para a esquerda, ela já faz outro movimento. Solto, ela centraliza. Tudo isso é o engine que faz. Então eu escrevi o engine para deixar tudo isso facilitado. Você está vendo? Os próprios sprites têm a movimentação dos inimigos. Tem uma movimentação, uma animação própria. Então ele segue tudo isso. Tudo está no engine. Então tem a parte de sprite, tem gerenciador de colisão. Tem a parte do mundo mesmo, que é essa parte daqui, ó. Do renderizador, né? Chamei de world renderer. E ele renderiza tudo isso, esses tilesets, tudo aqui. Então já temos esse início aqui. Agora falta colocar as animações de explosão. Colisão, na verdade, né? Bateu nele, colidiu. E aí muda já para a animação de explosão aqui da nave. Por enquanto eu estou usando, pegando uns sets aí que eu acho na internet. Eu gostei do... Eu gosto do Tyrion, então estou usando a navinha como Tyrion. Essas naves inimigas também são do Tyrion. Mas o fundo é do... O mapa de fundo... O tileset só, na verdade. É do Starforce de fliperama. Porém o mapa é diferente do... O mapa foi nós que desenhamos aqui. E não é... E vai ter também suporte a scroll para a Lax. Esse mapa daqui está sem suporte a scroll para a Lax. Mas ele vai ter na versão final do jogo. Vamos ter scroll para a Lax. Então o fundo, vamos ter vários planos. Por exemplo, o fundo ali, vocês estão vendo a estrela... As estrelas. Também tem animação de fundo. Esse daqui está sem animação. As estrelas, elas estão ficando... Seguindo o mapa. Mas elas provavelmente vão sofrer para a Lax. Só o primeiro plano que vai girar... Os planos de baixo vão girar em menor escala. Em menor espaçamento, né? E a gente vai planejar isso tudo aqui. Falta ainda colocar essa capacidade de scroll para a Lax no Engine. No renderizador do mundo. Vou colocar. Mas é... Cada necessidade que eu estou vendo, eu estou colocando aqui. É... Estou fazendo aqui. Então esse daqui é o primeiro. Ele tem zoom. Suporte a zoom. É que eu estou desabilitado aqui. Mas eu poderia fazer uma com controle de teclas aqui. Que ele daria o zoom na tela. E reescalaria tudo. Todos os objetos são reescalados. Automaticamente. Então o Engine está bem completo. Está ficando bem completo. Está bem legal. Aí, ó. Só um presente de Páscoa aí para vocês. Do grupo. Falou? Tchau. Tchau. Tchau.